Estamos aqui com o novo presidente da EMPAE, o Paulo Gisele Togueira, que vem com a experiência de quem já dirigiu o município, quem já atuou na Assembleia Legislativa e assumiu aqui o comando da EMPAE, entendendo que ela enfrenta um desafio, esse estado que é o estado do agronegócio, que é o estado da grande produção de soja, de arroz, o desafio é garantir espaço para agricultura familiar. Alessandro, o que você tem planejado nesse sentido, no sentido de ampliar as riquezas para aqueles que se dedicam à agricultura familiar e mais grosso? Planejado, talvez, ainda não tenha um planejamento estratégico definido, mas pensado bastante. Se pegarmos do princípio de que a EMPAE já foi no passado, no passado tão recente, uma empresa que orgulhou muito os matrimoncienses, os brasileiros que aqui vieram, com o sonho de construir realizações e construir grandes realizações com a EMPAE como parceira. Hoje a EMPAE tem muito poucas condições, nesse cenário atual, de ajudar o pequeno produtor. A EMPAE, ela está muito deficitária, mas já vi isso aqui no passado tão recente, não muito longe, menos ou menos um pouco mais de uma década. A EMPAE chegou a ter mil técnicos, agrônomos e técnicos agrícolas, para ajudar no apoio ao pequeno produtor rural. Lá atrás, há 10 anos atrás, nós tínhamos 45 mil pequenos produtores. Hoje temos 150 mil e temos poucos mais de 300 técnicos, agrônomos e técnicos agrícolas. Então, nós vivemos, nós estamos vendo a grande deficitária que está em EMPAE. Mas eu tenho muita certeza de que uma bancada do meu partido, que me colocou aqui, que indicou que eu viesse para cá, para enfrentar esse desafio, eu não posso, nesse momento de muitas dificuldades, merecer. Eu tenho que estar com muita vontade, e eu estou com muita vontade, de construir essas realizações. Estou começando com o vice-governador de Mato Grosso, que é o presidente do meu partido, nós estamos conseguindo uma linha de crédito via BNDES, pelo produtor Rurais, e é coisa interessante. Mas vou cobrar do governador a lei que determina a reformulação da nova EMPAE. Nós precisamos contratar técnicos, temos apoio, inclusive, do MDA, que vai nos ajudar nessa questão de técnicos, de infraestrutura. Então, a EMPAE, ela está vivendo um momento de um grande desafio. Eu acho que nós precisamos agora, onde for, sindicato, classe, profissional, a diretoria, nós temos que ser um só. O adianto, principalmente, estar dividindo, nós temos que estar falando, pelo menos, ter o mesmo idioma, porque nós temos grandes dificuldades. Eu acredito que é possível fazer muito pela EMPAE, desde que o governo sinalize realmente com essa boa intenção, e ele tem dado sinal de que quer ajudar. Através disso, eu mando uma lei para a Sembela, nós vamos agora colocar essa lei para funcionar de fato, de direito, porque só assim poderíamos levar a esperança para os funcionários, mas, principalmente, para aqueles que é o fim, que é o cidadão lá do pequeno contorno rural, lá da dona rural. Qual a situação financeira da EMPAE, uma turma sinalizante? Não é boa. Eu não posso dizer para vocês que a situação é boa, porque não é. Nós temos um orçamento extremamente chuto. Para vocês terem uma ideia, o orçamento de 2013, ele é de 44 milhões, nós temos pouco mais de 36 milhões, só aí já temos esses 15 salários para empenhar de funcionário. Temos um acordo coletivo que tem que ser cumprido esse ano, de 1 milhão e quase 1 milhão e 900, que é um acordo que o governo fez com a classe. Temos o Refins, que é quase 5 milhões. Temos um custeio pouco menos de 100 mil reais por mês. A situação não é boa, a situação não é animadora, mas temos um compromisso do governador fazer uma suplementação orçamentária em cima da receita do governo do Estado de mais de 25 milhões para a gente reativar, colocar em prática a EMPAE que nós sonhamos. E aí, Carlos Alí, do Mato Grosso, eu espero muito que esse governo faça isso, até porque existe compromisso que tem que ser cumprido com a sociedade. Só assim nós vamos fazer, talvez, um EMPAE que realmente precisa para todos. Hoje não é. Nessa sua chegada aqui a EMPAE, planejamentos sendo estabelecidos, o que você já pensou, já articulou com relação a um aprofundamento do dia a dia de convivência com o Ministério do Desenvolvimento Agrário? Houve-se falar sempre que há muitos recursos do Ministério para investir na agricultura familiar em todo o Brasil. E aqui em Mato Grosso, pelo que se visualiza, essa relação nunca foi muito perfeita. Teve alguma audiência? O senhor está pensando em conversar com o ministro Tepe Vargas e poder traçar um trabalho comum aqui em Mato Grosso? Olha, na verdade, seria um pouco demagógico da minha parte dizer que eu estou com esse planejamento já traçado, essas ideias já planejadas. Não é verdade. Eu tenho que pensar em EMPAE primeiro. Nós não podemos ir lá. Eu sei que o Ministério tem muito recurso, o MDA tem recurso, o Banco do Brasil tem recurso para financiar pequeno. Nós temos que fazer o Banco do Brasil aprender a atender bem pequeno, porque é aquele que se paga contra de verdade. Mas a EMPAE não tem estrutura hoje. Essa grande verdade é a minha briga agora, é para estruturar a EMPAE. Então nós temos que ir duas fases para fazer o Brasil. O primeiro é estruturar a EMPAE. Nós temos que, como é que eu vou adorar recurso se eu não tenho técnico para fazer projeto? O recurso só vem através do projeto. Recurso tem demais, a gente sabe que tem. Todo mundo conhece. Mas nós não temos a capacitação humana para fazer esse projeto. Não adianta eu querer uma coisa, não tem como ter uma equipe de projeto. Eu vou cobrar do governo, eu vou cobrar os concursos, nós vamos contratar agora num programa só do MDA, em torno de 150 técnicos agora. Então ainda começamos a planejar esse projeto. Esse técnico que vão vir agora não é exclusivamente o Banco do Brasil, mas sim para um programa federal. O Banco do Brasil vai ajudar a condenar do MDA. Mas nós precisamos fazer o concurso. A lei nos garante isso. Aí sim, em cima dizem que essas pessoas vão entrar com a perspectiva e com a mentalidade de que ele é um técnico para fazer projeto, para pensar no futuro do produtor rural. No futuro do produtor rural. Fora disso, não tem como sonhar. Presidente, o Nauco colocou muito interessante o MDA. Nesses últimos anos, o MDA tem disponibilizado os veículos. Lá atrás foram entregues quase 60 veículos. Agora está disponibilizando um... Disso que não utilizou, aliás. Já foram adquiridos inúmeros veículos, devem ser entregues. Já foram adquiridos vários equipamentos. Mas a questão da nossa série, que é antiga, o MDA valorou 4,5 bilhões. Como está esse projeto? Muito se falou. E a notícia que tivemos por último, é que o governo empenhou, liquidou e depois retornou o dinheiro. O que aconteceu? E temos expectativa que agora a série vai ser efetivamente construída? Na verdade, é o seguinte. No final do ano, em 2012, o governo estondou esse empenho, mas esse recurso, 4,5 milhões de reais do Ministério do Aumento Agrário, do MDA. Nós tínhamos ainda ontem à tarde com o secretário de Agricultura e o secretário de Planejamento. E ele nos garantiu que essa semana agora estaria reempegando o dinheiro do Ministério, até porque este dia está disponibilizado a gasto econômico. E já tem medição, a primeira medição da escalação na hora que precisa ser feita, até para poder fazer a versão de conta. Nós estamos com uma pequena dificuldade, e vamos agora, de tarde, começar com o secretário de Agricultura, porque a contrapartida, a IBAER não tem no orçamento previsto. Então, nós sempre estamos discutindo essa questão da contrapartida, deve sair de dentro da Secretaria de Agricultura, e tem que sair de um órgão junto ao lado, e não tem. Mas, os quatro nós, quero deixar aqui garantindo para vocês, que está garantido, o governo reempenha a semana, quero deixar a situação meio tranquila em relação a isso, o governo já foi, essa semana, já foi refeito, porque todo ano, a gente tem que fazer aditivo de progação do prazo, já foi feito o aditivo, já estive na Secretaria de Cidades, está garantido o convênio, então, eu espero, vocês entendam o seguinte, que esse ano, é o ano, de que nós estamos, jogando as ultramecimentos, para que o ano que vem, possamos escolher alguma coisa, né, já que o ano que vem, é o ano de eleição, então, a sociedade que é registrada, eu disse que o governador, a sede da IBAER, em 2013, ela tem que sair do papel, a edificação que nós vamos inaugurar, esse é um grande projeto que nós temos, que eu estou aqui para isso, e vim para realizar isso. Sei da luta da IBAER, fui diretor do Intermáticos, me convivei, me convivei junto com o sindicato, conheço a luta do sindicato, dos servidores da IBAER, de todos os órgãos ligados à agricultura, e a IBAER é uma empresa que sofreu muito, nós perdemos a sede própria ali, no passado, hoje é o Deputado da Educação, e encontramos um grande parceiro do IBAER, e não podemos perder esse recurso, eu quero agradecer a vocês que essa, sim, essa situação eu estou correndo muito atrás, além das outras que nós estamos planejando, e vamos estar lançando um projeto grande aí, de que a IBAER vai estar envolvido nesse projeto. Eu sou do mesmo partido, um forte hoje em Mato Grosso, que eu queria ser velho em Mato Grosso, e agora, ele tomou posse novamente como presidente, que ele colocou para o governador, que ele quer dois assuntos resolvidos, o IMT Saúde e a IBAER. É apenas um discurso, na verdade, é uma ação que vai ser cobrada por parte da Assembleia, para que o governador, realmente, restitule tanto o IMT Saúde, como a IBAER. Eu não entendo que é um discurso, sabe por quê? Porque ele ficou muito evidente, que há uma, uma deficiência muito grande, no núcleo do poder de Mato Grosso, duas grandes deficiências, que mexem com segmentos fortes da sociedade. O primeiro segmento que ele colocou lá, o IMT Saúde, é o plano de saúde do trabalhador, do estado público do estado de Mato Grosso, aquele trabalhador que desconta mensalmente, da sua folha, da sua folha de salário, lá no governo do estado, e vai procurar um médico, vai procurar um hospital, não dá grande resposta. Isso é uma sangria desatada, que o governo precisa resolver, e parece que agora, tomou decisões fortes para resolver. A outra situação, que o presidente foi muito feliz, o presidente da sociedade, da Tito Mato Grosso, deputado da Geraldo Viva, que é a secretária geral do PSD, de Mato Grosso, ele foi muito feliz, quando ele colocou que ele deseja, que ele quer ver em 2013, soluções concretas da IMPAEA. Ele foi feliz, porque realmente são dois pontos, a saúde de Mato Grosso não está bem, e aí o IMT Saúde está mal, ele colocou com muita clareza, e ele colocou todas as eficiências que a sociedade de Mato Grosso conhece da IMPAEA. E eu acredito que, ele foi feliz, coloca aquilo, eu me senti realizado, para fazer parte do seu partido, e percebi que ele está preocupado com isso. Agora, a CERV, já fez a parte dela, provou a lei, o governo tem que colocar ela em prática. Para colocar em prática, nós temos que fazer alguns ajustes, no orçamento, e colocar em prática. A primeira situação, é disponibilizar o concurso público da IMPAEA, para que a gente coloque, esse resultado para trabalhar, e fazer projeto, trazer realmente renda para o trabalhador. Fala disso, nós não temos condições, de fazer um MPAEA diferente, se não tivesse respaldo do governo. E aí, precisa fazer a suplementação argumentária, para poder cobrir, todas as despesas, que vão ser criadas, a partir dessa lei, sendo realmente pensada. O senhor colocou, que já conversou com o governador, a questão da CERV, tem que sair esse ano. E o concurso? Essa veio a briga, e quais são as áreas, que o senhor acha que urgentemente, precisam ser supridas do pessoal? Eu disse aqui, que a questão da CERV, nós estamos dedicando 24 horas por dia, para tentar resolver. Eu acho que vai resolver. Estou muito confiante. A outra questão é a questão da lei, da gestação do MPAEA. E aí, as áreas, são as áreas de pesquisa, mas principalmente, as áreas de projetos. Nós somos de agrônomos, de técnicos de agrícola, que estão colocados no campo, pessoas que precisam do campo, que tem um nosso serviço, muito, hoje nos escritórios, muitos funcionários, que não têm uma ligação direta, como para o trabalhador. E os que se acomodaram, tem muita dificuldade. Nós temos que criar novos mecanismos, e aí o concurso público de agrônomos, de técnico agrícola, para fazer projetos, para que esses projetos vá para o assunto do serviço final, isso vire recursos, esse recurso vire condições das pessoas construírem nesses recursos, projetos para poder conseguir a questão da produção agrícola, que a MPAEA sempre foi campeonista, fazer projetos, desenvolver programas, nós temos bons técnicos, temos bons pesquisadores, temos bons doutores nessa área, o que precisamos é, lá na ponta, o agrônomo, o técnico, para poder trazer o dinheiro, para as pessoas financiarem os seus projetos, e esse projeto virá riqueza, renda, e produção agrícola, do pequeno produtor. que é o que toca essa economia brasileira, do agronegócio, do pequeno produtor rural, do pequeno agronegócio, aquele que produz a cebola, a batata, o arroz, esse precisa ter apoio da MPAEA, e aí nesse aí, que eu vou bater pesado, esse ano, para que a gente faça o concurso, contratar esses técnicos, esses agrônomos, esses técnicos, para que vá para o campo, produzir riqueza, para o povo brasileiro. Aqui o estado de Mato Grosso, é o estado do agronegócio, e o senhor vem com essa proposta, de fortalecer a agricultura familiar. É claro que existe um disputo político aí, os grandes produtores da soja, o algodão e tal, que querem cada vez mais espaço. O senhor já sentiu algum tipo de, assim, de questionamento, a essa prioridade que o governo, que o PSD está dando a MPAEA, o senhor acha que isso é tranquilo, que não vai ter disputa com outros setores da economia, que disputam as verbas do CETAB, que disputam os investimentos que o governo possa fazer? Eu acho que não. Eu acredito, eu acredito não, eu acho que cada um tem seus espaços, o agronegócio é o espaço dele, e nós queremos um espaço pequeno, o menor que tiver é nosso, e esse menor é, o quanto menor, melhor, porque queremos ter qualidade. Eu acho que o agronegócio, eles trabalham com grande expansão agrícola, nós queremos trabalhar com pequena expansão, pequena agricultura, agricultura familiar. Essa dá resultado imediato, essa que põe a comida na mesa, essa agricultura não vai atrapalhar o agronegócio, eu não vejo uma disputa aí. até porque o pequeno motor rural, ele trabalha com bastante caro no chão, e se ele tiver o apoio da Ipaé, e da empresa de pesquisa, nós termos junto com eles, nós não precisamos escutar espaço, não tem espaço, não tem escuro de espaço. Nós queremos muito pouco em relação ao que eles têm. Nós queremos continuar produzindo a comida do bratoleiro, e aí o pequeno motor é campeão nisso aí. Falta apoio. Hoje a Ipaé está precisando dar muita coisa para o pequeno motor, para esse pequeno motor. E a Ipaé encolheu muito para dar essa apoio. E aí nessa discussão que nós estamos brigando muito, e eu sonhando que o governador, e esperando que o governador vai colocar em prática essa situação com o pequeno motor. Nós não temos culpa. Nós temos só que dar a coisa para o pequeno motor rural. Ele não precisa escutar com o grande. Obrigado ao presidente Ipaé, ao José, de boa sorte aí.